Época de chuva, o mato crescendo e as formigas tentam se abrigar em algum lugar Só que por ser inseto elas não são bem vindas, vamos ver aqui embaixo dessa maleta velha Olha só o tanto de formigas Muito simples matá-las, acabá-las com elas, qualquer inseto Qualquer invertebrado com esse líquido barato e caseiro Elas já tinham ovos aqui, olha só o tanto de ovos Tinha ranífas já aqui de formigas Mas elas não tiveram muita sorte Vamos ver se a gente consegue nesse matagal mais um invertebrado Olha só, pequeno gafanhoto Pequeno gafanhoto aqui E o borrifador já está aqui preparado para ele Pronto Ah, mas aqui tem a água do cachorro Bebê, não tem problema O cachorro não vai sofrer nada com isso Olha o outro aqui Esse conseguiu pular, vamos atrás dele Esse conseguiu se safar Porém aquele outro não Então galera, que líquido Que líquido é esse? Que veneno é esse que eu falei Esse veneno é simplesmente água com detergente Esse de lavar louça, tá? Somente esse galera, espero que tenham gostado dessa dica Compartilha aí com a galera que você acha que precisa E deixa o like Se inscreve no canal A gente vai ter muitas dicas aí pra frente, valeu?